Sobre entidade gritar com consulente, deve ser o que eu acho, ou se é certo ou não. Provavelmente essa é a pergunta aqui da Eliane. Eliane, tudo o que é errado fora do terreiro, também é errado dentro do terreiro. Vamos dizer que em um lugar fora do terreiro, alguém vem e grita com você, esperneia, fala um monte de coisa. Tá certo? É normal? Não, não é normal. A não ser que seja algum tipo de absurdo. Aí é você que vai ter que entender se o que você está fazendo ou o que você está falando é absurdo ou não. Aí você vai ter que ter esse senso crítico. Acredito que não. Logo, entidade gritar com você é completamente errado. Certo? A não ser realmente que você esteja insistindo numa coisa completamente absurda. Como, por exemplo, eu quero fazer uma amarração para uma pessoa. A entidade fala, não faça amarração. Não é benéfico, não funciona. A gente está na Umbanda e não tem amarração. Não fazemos aqui. Aí você vai e insiste para ela. Mas você tem que fazer. Porque eu li em algum lugar ou eu quero. Eu amo essa pessoa. E começa a discutir. A entidade pode falar, não vou fazer. Toma rumo na vida. Aí é legítimo. Coisas absurdas que a pessoa pode insistir. Não vejo que é esse o seu caso. Na verdade, eu nem conheço o caso. Mas acredito, nivelando por cima, que você foi lá fazer uma consulta e a entidade começou a gritar sem motivo contra você. E aí você usa a régua simples do que? Qual? O que é errado fora do terreiro, também é errado dentro ali do terreiro. E uma situação comum é errado. Na situação sagrada, também é. Bater em você, xingar você, humilhar você. Certo? Nesse caso, gritar já tem essa exceção que eu falei anteriormente. Gostou desse conteúdo? Imagina no aderdoximões.com.br Formação completa de umbanda. Apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine aderdoximões.com.br Obrigado.